Oi pessoal, bem-vindos a mais um Fotodicas, meu nome é Camila Mirra, se você é novo por aqui, bem-vindos ao canal. No segmento do Fotógrafas do YouTube de hoje, a gente vai falar sobre como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Porque quem nunca, né? Isso seria pra mim o ideal, ter sempre uma hora antes de todo mundo acordar aqui em casa pra poder fazer as minhas coisas, pra mim, né? Exercício, coisa que no final mãe nunca tem tempo de fazer. Mas no mundo real isso nem sempre acontece, eu posso dizer que isso deve acontecer talvez uma vez por semana. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de dificuldade de equilibrar a vida pessoal e da vida profissional. Mas eu sendo mãe de duas, sendo que a mais velha tem três anos e meio, a mais nova tem nove meses, sendo dona de casa e tendo três empregos, que todos eles trabalham de casa, Aí vão algumas dicas, coisas que eu faço que me ajudam muito a equilibrar essa vida familiar, vida pessoal e vida profissional. Nos tempos de faculdade, quando eu já tinha neném recém-nascido, eu falei com os meus professores, expliquei a situação, falei, olha, eu acabei de ter neném, eu preciso, eu estou cadastrada pra sua aula, mas eu gostaria de saber se é ok eu trazer ela comigo de vez em quando assistir a aula. Se ela começar a chorar, a incomodar, eu saio da aula e depois volto. Tá ok com você? E a maioria dos professores, felizmente, topou. Um deles, né, eu sempre levava a criança comigo, outra aula eu sempre tentava achar alguém pra ficar, porque eu sabia que eu não ia conseguir concentrar com o neném ali. E com o passar do tempo, quando o neném foi crescendo, a minha filha, ficou cada vez mais difícil. Nesses tempos de faculdade, então, eu fui atrás de uma amiga que também estivesse na mesma situação. A gente conseguiu coordenar os nossos horários das aulas pra que, enquanto uma estivesse na aula, a outra ficava com os duas nenéns. Enquanto a outra estivesse na aula, a gente trocava e revezava isso, dessa forma. Então, foi ótimo, eu acho que nem eu, nem ela, a gente teria conseguido terminar e se formar sem a ajuda da outra. Hoje em dia, eu criei um esquema com as minhas amigas que também estão em situações parecidas. A gente cuida das crianças uma da outra num dia da semana pra ganhar outro dia da semana pra nós mesmos. Isso ajuda muito, nos dá tempo de resolver coisas que com as crianças não seria possível resolver. Outra coisa que eu faço é aproveitar a hora da soneca. A hora da soneca, pra mim, é sagrada. Mas nem sempre com duas crianças ou mais, a gente consegue sincronizar todas as sonecas ao mesmo tempo. Causa pra mamã? Oi! Mas quando é possível, aí eu aproveito aquele tempo pra fazer coisas pra mim, não limpo a casa nesse tempo, eu limpo a casa com as crianças e eu pego elas pra me ajudar. Você pode me achar, às vezes, passando pano no chão com a criança no colo, ou lavando a louça e alimentando a outra ao mesmo tempo. Enfim, a gente tenta ensinar as crianças a envolvê-las no nosso trabalho de casa. Isso ajuda muito pra quem tem filho. E, no fim, é isso, né? A gente ama o nosso trabalho, a gente ama a nossa família, a gente quer fazer as duas coisas, a gente quer ter tempo pra tudo, mas nem sempre a gente consegue ter esse tempo. Então, é importante a gente encontrar momentos no dia pra gente respirar, dedicar pra gente, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue servir o próximo e cumprir com os nossos deveres. E, claro, não se esquecendo que o mais importante é, sim, a nossa família. O emprego e os nossos hobbies podem nos fazer sentir muito bem, mas, no final, o que importa é a gente amar as pessoas que a gente deve amar. Então, essas são as minhas dicas de como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Se você tem algum esqueminha já resolvido que funciona bem pra você, Põe nos comentários abaixo e não se esqueça de assistir os outros vídeos das outras fotógrafas do YouTube. Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo e vejo vocês sexta-feira. Tchauzinho!